Teve alguma pesadona assim? Um bagulho que você falou, cara, essa aqui eu acho que eu vou morrer nessa porra, né? Teve, mano, teve. Agora eu não volto pra casa, mas nem com reza braba. Foi perto da sua casa ali, mano. Lá em Cotia? É, mano. O que que deu lá? Foi em 2000 e... Acho que em 2017, mano. Eu... A gente tava... Eu e o japonês, meu parceiro, né? Na época... A gente tava no Garra. Garra 93. Aí a gente tava na... A gente deu um flagrante de tráfico na Leste. Aí o delegado falou, ó, vai ter uma operação de madrugada. Meu. Eu nem acreditando muito. Aquele dia, meu, a gente deu a cana, prendemos o traficante e tal, 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 tal. Aí quando foi duas da manhã, falou, ó, vai caindo pra Zona Oeste, lá pra Raposo. A gente foi caindo, a gente foi caindo. De repente, meu irmão... A gente copia na rádio da viatura, troca de tiro, troca de tiro, tudo na Raposo, pá. Policial militar baleado. Os caras tinham roubado uma pá de mala. Roubaram o caixa eletrônico do shopping Cotia, o shopping Raposo ali. Tem o shopping Granja Viana, Raposo e... É, Granja Viana, Granja Viana, eu acho. Aí roubaram um monte de mala, cara. Aí vieram. Aí a equipe de Minas Gerais, que tava na investigação desses caras, eu acho que tinha um local desses malos. E a gente foi direto pro local, chegou lá, meu irmão, a gente fez a posição sul, né, que é uma porta de ferro aqui. Mano, de repente, saiu um cara de fora, aí a gente baixinha, de madrugada, duas, três da manhã, ou três e meia da manhã. Aí o cara vem, a polícia, ele tava fechando o portão, os machos acabaram de entrar com os dois carros blindados. De repente, uma lá de dentro, irmão, começou a cortar com o fuzil. Cortar, assim, isso aí já era uma porta de ferro. E começou, aí se jogou os tiros, passava em cima a máscara, assim, ó. Tinha uma HR baúzinha, assim, balançando, tomando tiro e balançando, assim. Aí, mano, a gente deitou, cara, e um monte de polícia deitado no asfalto, assim, cara, na beira da calçada. E o cara sentando palma. Aí a gente já parou um pouco, eu saí. Aí eu fui quebrando na esquina, tinha uma esquina já na sequência. Aí eu vi um barulho, brother, tudo calmo, pá, tipo, teria quebrando, os malas fugindo. Aí eu fui olhando assim, olhando, quebrando a esquina, quebrando a esquina, que eu cheguei na outra esquina, mano. Eu tô meio que no meio da rua, a ponta, assim, ó, uma lanterna. Pô, o cara com um fuzilzão, mano, deitado na laje, com o fuzil, virado na minha direção, brother. Carai. Meu, meu Deus, eu saí correndo, desse tamanho de colete. E o Zé Renato tava comigo, cara. Aí, tipo, aqui, ó, aqui era o malo, ele tava nessa esquina, eu vinha daqui. O malo tava deitado aqui. E eu aqui. Corri, meu, o que que tinha aqui? Um poste, brother. Poste, imagina eu, desse tamanho do poste. Fiz a piné, eu fiquei, e o cara sentando o pau, mano. E batendo no poste, o zílio de fuzil, caindo concreto em mim, no poste. E eu, meu Deus do céu. E o meu fuzil é que eu nem vou morrer nessa porra aqui. Tu se escondeu o tanto, o tanto assim. Eu tava no poste, cara. E ele sentando o pau. E o pau, pau, pau. E eu falei, até hoje tem essa esquina, mano. Você tem que ver, você tá cheio de bala, assim, tá ligado? E eu ali, mano, eu falei, ah, eu gritava, senhor arrombado, eu vou te matar. Ele não parava. Ele não parava, mano, de atirar, mano. E quando não dava, ele me dava no Zé Renato, que tinha uma coluninha ali. O Zé Renato ali, também, escondido ali. Mas não deu pra trocar nele lá em cima? Não, você liga só. Ele gastou uns dois carregadores na gente. Aí, de repente, eu falei, puta, esse cara vai... Aí eu respirei e falei, esse cara vai ter que trocar o carregador. Aí, na hora que ele parava, aí como é que eu fiz? Subiu o meu fuzil e comecei a dar, mano. Comecei a despejar nele também. Ele falou, pô, o cara tá de fuzil também, entendeu? Aí comecei a dar nele. Pau, 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 pau. Aí eu acabava no meu carregador, baixava, ficava no posto e ele despejava. Aí quando ele despejava ne mim, aí o Zé Renato dava. Pau, pau, pau. Dava nele também. Você entendeu? A gente ficou nessa e tal. Um cara cheio de carregador, mano. Cheio. Cheio. É uma mochila cheia de carregador. Filha da puta. E aí a gente troquei carregador, comecei a dar nele de novo e eu também cheio de carregador. Eu falei, caralho, mano, esse arrombado vai me balear aqui, mano. E eu cada vez mais magro, tá ligado? Mano, e aqui, ó. Eu aqui, mano. É estranho. Tiro, bate de 7.62 no chão. Mano, dá um choque no chão, tá ligado? Um barulho estranho, barato. Tipo, perto, assim. Eu falei, filha da puta. Aí teve uma hora que a gente deu, ou eu, Zé Renato, a gente conseguiu acertar, porque ele deixou a cabeça aqui, a gente acertou ele aqui na cabeça. Beleza. Não, não. Ali parou, tal. Aí quando a gente... Aí teve negociação. Aí teve negociação, tal. Resgate. Aí teve o refém, uma senhora refém, os malas cheio de ladrão lá dentro. Os caras tudo entrando na cara da velha. Quando saiu, malandro, uns 15 ladrão. 15, 16 ladrão saindo dentro da casa. Um aspar de fuzil, mano. Um monte de fuzil. Sabe o que é um monte de fuzil, mano? Aí, beleza. Prendemos os caras. Aí socorremos um baleado, tá ligado? Socorremos um baleado. No hospital. Chegamos no hospital. De repente, mas... Chegou o cara, mano. O cara do teleado. Com rasgão na cabeça aqui, ó. Daqui até aqui, ó. O Projeto correu no crânio dele, mas não entrou, você acredita? Caralho. Mas como assim? Ele olhou e... Meu, pegou aqui, mas correu, né? Correu no crânio. Correu, o Projeto correu aqui. Rasgou tudo. Rasgou daqui e saiu aqui. Não, mas por dentro, né? Ou só pela mirada? Não, no crânio. Correu no crânio. Mas dentro da pele. É? Dentro da pele. Dentro da pele. Tipo, saiu correndo, né? Você entendeu? Aí correu no crânio do cara. E... Aí ele olhou pra mim e falou... É, senhor. Certo, sorte, hein, filho. Desse tamanho eu não acertei você. Ele falou? Falou, mano. Ah, os caras vão no gordo, né, mano? Pô. Os caras vão no gordo. Tchau.